Hoje eu e meus amigos vamos fazer alguns memes com a nova skin do Aquaman que foi liberada hoje. Esse estilo de vídeo aqui é um estilo de vídeo um tanto quanto diferente, tá? A gente vai trollar a rapaziada, geralmente a gente ajuda o povo, né? A gente faz experimento social, pá, dropa coisinha ali, faz amizade, mas hoje não. Hoje a gente vai trollar esse pessoal fazendo vários memes com eles. E antes de começar, rapaziada, eu queria muito pedir pra você deixar o seu like. E claro, se não for inscrito, se inscreve aí no canal, porque mano, eu comecei a gravar esse vídeo aqui 10 da noite. Sabe que hora que eu terminei? Eu terminei 6 da manhã. 10 da noite e as 6 da manhã são 8 horas gravando pra fazer dar certo. E depois eu tive que acordar mais cedo hoje pra terminar de gravar mais uma cena ainda. Então cara, eu acho que no mínimo umas 10 horas investindo nesse vídeo aqui de 15 minutos. Então mano, cara, deu muito trabalho. Então seria incrível se você desse um likezinho nesse vídeo aqui, tá logo no começo. E é claro, se você apoia o meu trabalho, usa o código derponsologitens que isso me ajuda demais. Faz uma diferença absurda na minha vida e velho, isso apoia o canal de uma forma incrível. E eu sei que captou o WhatsApp, peço desculpa por isso. Mas vamos parar de enrolação. Vamos assistir esse vídeo aqui, cara, ficou incrível, tá? Sério, ficou muito bom. Beleza, rapaziada do céu. Pro nosso primeiro meme, eu não sei se vocês estão ligados. Mas ó, tá rolando uma missão do Aquaman. Que pra você desbloquear esse estilo dele aqui, que é a versão mais bonita, mais forte, tá ligado? Sem camisa. Você tem que cair aqui na cachoeira, tipo, no caso não é cair na cachoeira, você tem que pular da cachoeira lá pra baixo. E aí você automaticamente libera. Eu acho até que vai cair um, 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 um rapaz. Ó, mano, se vocês construírem ele já cai direto. Ai, meu Deus, ele já vai cair. Ele já vai, ó lá, ó como vai, ó lá. Ó lá, pegou o estilo novo, ó lá, pegou. Por causa dessa missão aqui, a gente vai tentar trollar uma rapaziada que vai tá pegando o estilo do Aquaman aqui. A gente vai fazer aquele meme tradicional de quando lançou o capítulo 1, tá ligado? A gente vai pegar o máximo de material possível. Vamos fechar tudo aqui e é o seguinte, se esse cara caiu aqui, provavelmente o squad dele talvez venha. Subiu no morro, Derp, subiu no morro. O cara subiu no morro? Aham. É, é, é Aquaman? É Aquaman, é Aquaman. Nossa, pode ser agora. Então, então pode ser, pode ser nessa primeira partida já já dá certo, rapaziada. O Black já tá construindo uma cruz aqui que eu tô vendo que ele tá fazendo errado. Eu vou até mostrar um fato curioso pra vocês que aqui tem, talvez você já saiba, mas olha só, tem uma lápide aqui, tá ligado? Porque na época que, esse negócio que a gente tá fazendo que é basicamente um meme. Na gringa o pessoal chama isso aqui de meme. E o primeiro cara que caiu pra esse meme, que morreu, foi um vídeo tão engraçado na época que ele ganhou até um memorial aqui, ó. Tem a lápide dele aqui. Vamos mandar uma mensagem pra pessoal aí do vídeo. Ah, cadê, cadê, cadê? Esse aqui não é nem o Blackhawk que tá falando, é um Aquaman encarnado aqui, mano. Deixa o like, rapaziada. Já deixa o like se você gostou da ideia do nosso primeiro meme de hoje dos Aquaman. Beleza, já estamos aqui todos posicionados. A nossa cruz já tá ali. E ok, agora é só esperar e ver se alguém vai cair nesse, nesse, nessa maracutaia aqui, mano. É, mano, a nossa primeira tentativa não deu muito certo, porque não caiu ninguém, só aquele primeiro lá e foi-se embora. Velho, não deu certo, não deu certo, vamos ter que ir pra próxima. O gás trollou, a safe não fechou aqui, ok, vamos tentar trollar outros Aquamens. Mano, se liga só, pra essa tentativa aqui, o Blackhawk, ele tá servindo de isca. Olha onde ele tá. Como é que tá aí, Blackhawk? Tá vindo uma loucota de mim, mano, vindo uma loucota de mim. Então, ele tá trazendo gente... Ai, caraca, vamos matar. Não, Blackhawk, não. Meu Deus do céu, o Blackhawk podia ter que ficar vivo mais um pouquinho. Isso, Blackhawk, boa, boa, Blackhawk, isso. Ó, o Blackhawk tá ali, ok. Vamos ver se vai vir alguém, gente, vamos ver. Vamos ver se o Blackhawk fez a boa. Ai, caraca. Olha lá, olha lá, pulou, 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 pulou. Caiu, caiu. Do lado, filhão. Ó, o cara aqui, os caras aqui. Mano. What the fuck, mano. Aí, o cara ficou até bravo quebrando o negócio ali. Eu tô bravo. Rapaziada, mais uma vez, o Blackhawk tá trazendo alguém. Olha só como é que ele tá no minimapa, ele tá chegando, tá vindo, Blackhawk? Eu vindo, eu tô vindo atrás de mim. Beleza, beleza. Nossa, Blackhawk, se isso der certo, você vai evitar demais. É. Ok, vamos ver, se der certo, deu. Ah, eu não sei se vai dar, hein. Acho que ele desistiu, talvez. Ah, ele ali é descendo. Pera aí, pera aí, tá, gente, vamos mudar o meme então, pera aí. Se ele sacudiu... Ele vai dar o sacode. Vai, vai, volta, 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 vai. Mano, não saiu como planejado, que era o cara pular e cair. Mas acabou que deu certo, mano. O cara foi trollado com sucesso. Fizemos um memezinho aqui, deu certo. Rapaziada, se liga só, olha isso. Agora, né, com o Aquaman, é basicamente o Rei dos Mares. Então, estamos aqui tomando quatro tubarões. E é o seguinte, o nosso meme de agora vai ser juntar esses tubarões tudo aqui, achar uma treta e liberar a esfera. Pra atrapalhar essa treta o máximo possível. Beleza? Então, rapaziada, vamos lá, vamos lá. Mano, qual será que vai ser a reação do squad vendo isso, velho? Olha isso, são quatro tubarões chegando, velho. Tá, ok, vamos ver se isso aqui vai dar certo. Não tem treta aqui. Nossa, olha os tubarões, tá bravo, gente. Olha os tubarões como tá bravo, velho. Nossa, tá dando dor de barriga, vontade de cagar de novo, velho. Eita, cobrou o quê? Brigadeiro. Oita aí, pô. Não, vamos parar aqui no negócio aqui no lago, né, pô. Não tá mais filmando isso. Tá, mas não vai aparecer. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Ai, caraca, o Eduardo morreu, é, gente. Tem um cara ali, Vitinho, vamos fazer valer a pena. Vamos fazer valer a vida pra direita. Sobe no cara, sobe no cara, vai. Puxa o tubarão no cara. Não deu muito certo. Mano, a gente foi muito troll na partida passada o tubarão. A gente decidiu fazer uma coisa diferente pra esse meme aqui, ó. Se liga só. Estamos aqui os quatro Aquaman, tudo mocadinho na moita. A gente tá com doze engodos. Vamos dar três pra cada um. Então, quando alguém passar perto, cada um vai tacar três engodos. Então, a gente vai ser, no total, de dezesseis Aquamens. E vamos todos ir pra cima de picareta, pra cima de quem passar aqui em cima da gente. A nossa missão é, pelo menos, derrubar uma pessoa de picareta. Vamos ver se a gente consegue concluir ou não. Então, deixa nos comentários. Vocês acham que isso aqui vai dar certo? Velho, eu tô muito ansioso por isso aqui, velho. Porque, cara, a gente tá com doze engodos, velho. Isso aqui vai ser épico. Mano, se liga só. A save fechou perfeitamente pra nós. Porque se tiver alguém aqui em autoridade, é muito provável que eles vão vir pra cá. E, ou seja, eles vão acabar dando de cara com esses Aquamens invocados aqui. Eles tão vindo. Gente, segura. Segura, segura, segura. Não faz muito movimento. Tem quatro caras. A gente tem que escolher um pra focar. Faz o seguinte, faz o seguinte. Eduardo, dá um tiro pra cima. Dá um tiro pra cima. Dá um tiro pra cima. Vai, vai. Agora se esconde, se esconde. Aí, vocês tão preocupados. Aí, boa. Aí, aí. Tão vindo. Calma. Engodo na mão. Engodo na mão. Calma. Eita, piga. Eles entraram na... Não. Não entraram na moita. Outro tiro pra cima, Eduardo. Outro tiro pra cima. De boa, de boa, de boa, de boa. Ó, vai ser aquela chapéu ali de trás, eu acho, hein? Aí. Aí, deixa eu chegar bem perto. Calma, calma, calma. Tem que chegar muito perto. Peraí. Ó, dois tá na frente. Tá vindo. Ó, essa aqui, três, dois, um. Vai, tá aqui, engodo, tá aqui, engodo. E come ela. Qual que é a picareta? Come na picareta. Cadê? 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 Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mano. Cadê? Mano. Tem muito engodo. Achei, achei. Aqui, 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 o meu. Aqui, 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 aqui. Ah, não. Botou, botou na picareta. Boa, Richard. Eu não vi nada, velho. Velha missão foi concluída com sucesso. Meme feito com sucesso. O miau deles caiu, mano. Foi de vez. Mano, se você gostou do que a gente fez ali com o zingodo, mano, você vai ver o que a gente vai fazer agora. Só observa essa obra de arte, tá? O Vitinho, ele mostrou esse spot pra gente. A gente achou muito bom. Vai lá, Vitinho. Faz a boa aí. Richard e Eduardo já estão ali. Cadê o Vitinho? Já tá aqui? Tô subindo. Tô aqui, ok. Ok, ok, ok. Eita, pega. Passou um cara aí em cima ali, mano. Olha isso, rapaziada. Estamos os quatro Aquaman dentro do silo. E aí a missão é a seguinte, rapaziada. Quando... Eita, ok. Calma aí. Que passo, calma aí. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. Deixa passar, deixa passar. Quando tiver alguém mais perto ou o cara picaretar aqui, seria perfeito. Mas se a gente ver que não vai passar ninguém, a gente vai destruir isso aqui. Vai sair todos os quatro correndo na picareta pra cima desses caras aqui. Então agora só nos resta esperar e ver o que vai dar isso aqui. Rapaziada, ó. Estamos ouvindo o passo. Não sei se é... Eles vão quebrar. Quebrar? Não. Calma aí. Se eles começarem a quebrar, acho que é agora, hein? É agora. É agora? É agora, gente. É agora. Prepara. 3, 2, 1. Uou! Pega, 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 pega. Nossa, quase peguei a Julie. Ah, a Julie não, a Lucha. Nós matamos o Travis. Ah, mano, isso aqui foi muito bom. É muito bom isso, velho. Na moral. Rapaziada, ó. Isso aqui deu quase muito certo e a gente vai tentar de novo. Olha quanto a gente tá caindo, velho. Só que a diferença é que dessa vez a gente vai cair direto num silo que tem o baú. Alguém vai com certeza quebrar ele querendo o baú. E ok. Agora é só esperar, rapaziada. Oh, oh, oh. E agora? É em nós isso? É em nós. Prepara, prepara. Tá vindo à direita. Prepara. 3, 2, 1. Vai, pô. Pega, 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 pega. Ai, caraca, não. Pega, pega. Meu Deus. Pega, pega. Mano. Vai, 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 vai. Alguém constrói pra fechar ele, mano. Meu Deus. Aê, Eduardo. Boa, pegou, pegou. Vitinho que pegou. Ok, leva, leva. Vamos levar. Boa. Boa, boa. Vamos levar no outro. Vamos, vamos, vamos. Pera aí, vou subir a rampa. Pera aí, pera aí. Vem, 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 Vitinho. Tá aquele aqui dentro. Tá aquele dentro do silo. Vai, 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 vai. Vai cair, mano. Meu Deus, quase morri, velho. Você parece burro. Meu Deus, eu tô errando tudo. Agora vai, agora vai. Entrei. Uh. O cartão do cara tá aqui dentro, se pá, né? É, tá. O cartão do cara tá dentro do celeiro. Não é possível. Tá vindo. Ok, tá vindo, tá vindo, rapaz. Não, 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 não. Tá vindo, tá vindo. Calma, calma, calma. Vai, picadinha na mão. Ah, que isso? Vamos quebrar, atrás, vamos, vamos, atrás, vamos, atrás, vamos, atrás. Aqui, 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 o cara aqui. Aqui, aqui, aqui. Picareta. Picareta. Meu Deus. Ah, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Meu Deus, ela fugiu, mano. Ela tava muito em cima. Velho, o que que será que os caras pensam, mano? Olha o ririnho dela lá. Não pode ser, mano. Importante é que missão conclui com sucesso, mano. O meme foi feito com sucesso. Conseguimos picaretar o moço. O cuidado tava sem bala, mano. Por isso que ele não repitou, mano. Não é possível, velho. Rapaziada do céu, pra fechar. Rapaziada, e por último, mas não menos importante, temos aqui o meme da Sky Base, tá? A gente já tá seguindo aqui. Os quatro com a mente já tamo aqui na máxima altura possível. Tá bom, Vitinho, tá bom, Vitinho. Fechou safe, mano. Quebra isso aí. Vem pra cá, quebra isso aí, Vitinho. Vem pra cá. Vamos quebrar isso aqui, ó. Isso. Nice. E ok, uma cama elástica pra mim aqui, caso alguém quebre. Rapaziada, a gente vai tentar ganhar essa partida aqui agora. Jogando o máximo possível aqui do alto, tá? A gente tentou pegar alguns itens pra matar a galera de baixo. Cada um tem uma função aqui. O Richard tá cheio de cojão pra tentar atacar o pessoal do gás final pra fora do gás. E o Vitinho tá com muito, mas muito material mesmo. E cura. E muita cura. Boa. E o que faltou aqui, na verdade, pra gente, guys, eram os vagalumes e uns fedor. Só que essa partida bugou os vagalumes. A gente caiu aqui justamente pra pegar o vagalume e não dropou o vagalume. Eita, olha o cara ali. Olha o cara ali. Eu conseguiria matar de boa, mano, de sniper. Mas não, vou segurar. Vamos segurar a emoção. Mano, que vontade de dar um tiro de sniper ali, velho. não, 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 não não, 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 não não, 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 não não, 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 não ah, mano, não acredito rapaziada, se liga só, mano, por incrível que pareça a gente tá aqui na fazenda farmando material pra fazer SkyBase e olha o que a gente separou cara, tem um squad fazendo SkyBase aqui atrás também mano, qual a probabilidade disso, a galera vai achar que é fake, mas não mano, não é possível, a gente vai A gente pensou no seguinte, guys Como eles tão fazendo aqui Ao invés de a gente derrubar eles A gente vai tudo quietinho subir E vamos ir atrás deles Eu não sei qual que é a ideia deles, na verdade Se é realmente fazer skybase Mas tamo subindo, tamo subindo, velho Não é possível que isso tá acontecendo, velho Nossa, um parou Pera, 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 pera Pera, pera, ele viveu Ai, caraca Ele não... Ele matou Não Não, desgraçado Não, vou matar Caiu, 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 caiu Nossa Mas deve ter mais lá em cima Eu já sei Já que ele fez essa maracutaia com a gente Eu vou quebrar Olha lá Caiu, 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 caiu Matei, matei, matei Já matei, matei os queda Matei de queda Os caras já que eles não quiseram amizade Tudo bem Muito material, Richard? Quase nada Ah, não vai chegar lá não, mano Já acabou madeira já O Chardão tá tancando gás lá já Não pode parar não, Vitinho Acabou agora, hein Acabou Nossa, o gás tá mais rápido Vai acabar o meu já também, mano Ah, deixa, deixa, deixa eu vir na frente Deixa eu vir na frente Vamos aí Tá boa Mas ainda não, mas ainda não Você tá zoando O único que tinha O único que tinha material Deixa eu vir na frente Deixa eu vir na frente Mano do céu Se liga só Tem um cara vivo Pra essa partida aqui A gente tentou deixar só um cara vivo E subimos Os meninos tão lá embaixo Prendendo ele E a gente vai tentar ganhar Essa partida aqui em cima Na Skybase, mano Olha quantas kills A gente fez nessa partida Tá no último momento da safe Porque, velho Os caras não deixam a gente Ficar lá em cima Então a gente traerhardou Matou os caras Deixamos um vivo só E agora eu quero ver Quem que vai derrubar Esse negócio aqui Beleza, rapaziada Olha só O cara, ele tá exatamente Aqui embaixo da árvore E eu acho que ele não faz A menor ideia De que a gente tá aqui em cima Os meninos tão ali Distraindo ele Só pra ele não olhar Pra cima mesmo É um cara só A safe tá fechando A nossa missão é matar O cara aqui de cima Se ele pegar essas baralhinhas Eu tenho caminho altão Não acredito que ele caiu Tá quebrando, ó, Chiquinho Tá não Nossa, ele morreu de queda Ele morreu de queda O cara morreu de queda Não é possível Ah, mano, eu não acredito, velho Mas no fim Acabou que deu certo mesmo O cara não fez a menor Ideia de que a gente tava aqui em cima Tá, gente Não correu como planejado Isso aqui Eu fiquei mais confuso Do que você Que tá assistindo isso aí, tá Porque, velho Eu tava ali em cima do nada Puf Eu não sei o que aconteceu Eu fui parar lá embaixo E morri O Vitinho continuou aqui em cima Ele ia ganhar essa partida aqui de cima Praticamente ganhou Onde ele tá aí, né Na tela de vitória Só que o cara lá de baixo Morreu de queda Com os meninos Que tavam distraindo ele O cara se matou O cara jogou contra si mesmo Basicamente Mas eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui, rapaziada Foi um tanto quanto diferente Se vocês quiserem mais memes Assim, nesse estilo aqui Deixa nos comentários aí Eu vou adorar fazer pra vocês, beleza E agora eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham se divertido De verdade mesmo Deu um trabalho pra gente fazer isso aqui, tá E agora eu vou ficando por aqui Um abraço Um beijo E tchau Obrigado